A medida de novo Será que ele vai ter alergia? Eu vou subir aí, depois você me dá? Vai Noa, vem Como é que está lá que estão subindo? Nova? Nova? Eu vou ter que pôr... Eu vou ter que pôr uma nova. Eu vou ter que pôr... Eu vou ter que pôr... Eu vou ter que pôr... Eu vou ter que pôr...